Olá queridos, um ótimo dia a todos! Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma dica bem bacana para fazer do seu evento um sucesso. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as novidades que vamos estar trazendo no canal. Vamos estar falando hoje desse projeto feito com papelão e olha só que bacana que ficou. Vou mostrar para vocês como montar uma decoração como essa. Vamos fazer aqui hoje um cenário para você fazer tanto para casamento, aniversário, bodas, que fica muito legal. Já teve aí comentários para mim fazer decorações para bodas, essa daqui é uma ótima sugestão. Gente, para você que quer gastar pouquinho, não tem assim ainda uma estrutura para você comprar ele no MDF, você pode estar fazendo aí para o seu evento no papelão, ok? Então, para você fazer um painel desconstruído como esse, no caso esse daqui é o oval, tá? Então estamos trabalhando hoje com um metro e meio, um e oitenta e um e sessenta, tá bom? Para você que está querendo aprender a fazer um painel como esse, no papelão, gente, com custo-benefício muito baixo, é só acessar o linkzinho que vai estar aparecendo aí no cantinho da tela, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que ele vai, como é que ele ficou atrás, tá bom? Como também que você vai poder usar para ele ficar de pé, não aconselho você usar um painel como esse, sendo de papelão, para você usar ele no ar livre, tá bom? Porque como ele é de papelão, então ele vai ter uma facilidade maior de cair com o vento, tá? Mas para um salão fechado, um sítio onde comporta um espaço mais fechado, mais reservado, você pode estar montando a sua decoração tranquilamente. Para você decorar um painel como esse, gente, lembrando que é papelão, tá bom? Então aqui estamos usando alguns capins do pampa ou também aqueles capins de trigo, que eles são bem levinhos, eles são adequados para uma decoração como essa, ok? Lembrando que se você quer colocar alguma coisa mais, um pouquinho mais pesada, como balões, enfim, é só você reforçar mais o seu papelão, tá bom? No caso, você pode estar fazendo ele com papelão folha dupla e colocando reforço a mais, que eu vou estar mostrando aqui para vocês como foi que a gente colocou esse reforço, ok? Aí aqui no caso, eu coloquei só algumas rosas, bem mínimo peso, tá bom? Lembrando que aqui foi feito com papelão simples, então ele tem o reforço, mas a gente tem que seguir o padrão de peso dele, tá bom? E para aprender essa decoração que eu coloquei, que eu fiz aqui, vou usar aquelas famosas presilhas que eu falo sempre nos vídeos, esse daqui é um pouquinho maior e essa é uma menor, que você encontra facilmente nas papelarias, certo? Então tá bem fácil de você fazer aí a sua decoração, tá bom? De repente você vai fazer aí um reservado também, vai fazer um aniversário de casamento e você quer fazer alguma coisa, não seja por isso que você vai deixar de fazer um cenário, tá? Então dá para você fazer e vamos lá. Então olha só gente, esse painel, ele foi feito com uma chapa de papelão e olha só, aqui foi reforçado dessa maneira, tá vendo? Por que que é importante ter essas cavidades? Para que você venha colocar o cano de PVC, porque você pode trabalhar tranquilamente para colocar o seu painel de pé, o cano de PVC e aqui também para que ele não venha dobrar aqui, tá bom? Agora, se você vai fazer com aquele arco desconstruído, o arco desconstruído ele vai dar um pezinho a mais, então o que que eu aconselho? Primeiro, colocar duplo e aí você vem e coloca um reforço a mais, tanto aqui no meio, como aqui nas pontas, tá bom? Que é onde você vai colocar a presilha para prender os seus balões ou uma decoração um pouquinho mais pesada. E agora eu vou falar também, vou lembrar vocês, né? Porque a gente já mostrou no canal, a gente já mostrou como se faz o pé de cano de PVC. Então, olha só, gente, eu vou deixar o link também aí no cantinho do vídeo, tá bom? Para você que quer aprender a fazer o pezinho, que eu já ensinei a fazer, tá bom? Tanto de cimento como de PVC. E olha só, e dá também para você deixar o seu painel de pé com cano de PVC, tá? Aqui estou usando a nossa famosa chapa, que eu já mostrei várias vezes aí no vídeo, tá bom? É uma chapa de aproximadamente entre 5 a 7 quilos, pedi para o serralheiro fazer a solda para mim e tem a minha chapa que eu posso usar para qualquer ocasião, tanto suporte quadrado, arco de balão, enfim, tá bom? Bom, agora, como eu já falei de todo o painel, falei do reforço, falei do pezinho, né? E aí, ah, lembrando também que se você não tem nem o cano de PVC, apesar de que você vai precisar do cano de PVC para deixar ele fixo na parte de trás, porque o aconselhável é que o cano venha até em cima, o tamanho do reforço todo, tá bom? Vou falar também sobre mais uma opção de pezinho que você pode estar fazendo aí. Você pode estar pegando também um pedaço de madeira, né? É o suficiente para que ele venha suportar o peso do seu painel, mais ou menos uns 40 por 40 é o suficiente e você vem com um cabo de vassoura, enfim, você parafusa embaixo, tá bom? Então, ele vai formar uma base, aonde você pode também ter aí mais uma opção de colocar o pezinho no seu painel, tá bom? E agora, vamos colocar a nossa decoração. Aqui eu peguei alguns capins, tá vendo? Eu deixei ele bem leve. Então, aqui eu estou usando uma decoração bem leve, bem suave, porque o meu papelão, ele é mais fino, tá bom? Se você for colocar um pezinho a mais, você vem com reforço a mais também. E aqui, coloquei e amarrei com a abraçadeira. Lembrando que eu sempre falo aí nos vídeos, se você não tem a abraçadeira, você pode estar usando um araminho. Como que eu vou colocar agora essa decoração lá? Olha só, eu vou primeiramente, eu vou escolher alguns galinhos, vou encaixar assim e colocar no papelão. Muito simples e fácil de fazer. Logicamente que eu não vou deixar só esse, vou colocar mais um na parte de cima e na parte de baixo também, porque eu vou dar uma envergada no meu capim aqui, tá bom? E olha só, gente, aqui, como eu tenho certeza que muitos pessoal aí vai perguntar como foi que eu encaixei as flores junto com o capim. Gente, ó, o capim eu amarrei tudo junto. A flor, como você vai escolher a forma que ela vai ficar no seu painel, você pode vir e encaixar no meio dos galhos. Olha só, vou mostrar bem aqui, ó, de pertinho, ó. Tá vendo que eu coloquei minha presilha aqui? Então, ó, eu vou escolher um cantinho, por isso que eu não coloquei muita abraçadeira. E vou encaixar aqui, ó, tá vendo? Muito simples, muito fácil. Aí você vai ajeitar a sua flor. Pode ser uma rosa, pode ser um lírio, pode ser vários tipos de flor, tá bom? Ela não vai ficar 100% presa, tá? Ela vai ficar só encaixada entre as hastes do seu capim, tá bom? E vai ficar muito linda a sua decoração. E olha só, gente, que graça que ficou, tá vendo? Aqui, é opcional, é você que faz a sua decoração, tá? A gente só dá a dica de como ele pode ficar. Então, aqui eu coloquei a minha decoração no meu painel maior, a de 1,80, tá bom? Ah, lembrando também, né, se você quiser, lá na aula, você vai aprender a fazer esse modelo. Mas se você achar também que você quer ele um pouquinho maior, é só seguir a mesma instrução, tá bom? E aumentar ele no tamanho, tá bom? Então, é muito fácil, muito prático também. Aí, eu tenho os três painéis, né, as três partes de painéis. Se eu quiser fazer só um cenário, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma decoração aqui, uma aqui e a outra aqui, do lado de cá, tá bom? É opcional, você faz a sua decoração. O ângulo que você achar mais bonito pra foto, é onde você vai deixar o seu arranjinho de flor, tá bom? Independente dele ser um assim, como eu coloquei, você pode também estar usando outras flores, você pode estar usando só verde também, ou só folhagens seca. Então, é opcional. Então, aqui, como eu vou terminar esse cenário com uma decoração aqui na frente, Então, eu estou mostrando pra vocês que é opcional você colocar mais decorações aqui no painel, tá bom? Pra ele também não ficar muito vazio, ok? Olha só, gente, o que eu vou usar nessa decoração. Lembra? Acesse o link lá, pega a olhinha lá, tá bom? E olha só, gente, pra gente finalizar essa decoração da mesa, olha que bacana. Muita gente me pergunta, porque fica sem ideias de colocar algumas decorações na mesa, ou até mesmo enfeitos pra mesa de convidado. Olha que ideia maravilhosa! Essa garrafinha, ela foi feita pela minha cunhada Deia, né? Um grande beijo, Deia! E olha só, que fofo que ficou! Ela colocou algumas pedrinhas, e olha só, Toda a decoração compôs com a cor do nosso painel, a mesa rústica e a cor do nosso love. Então, ficou muito legal. E pra você também que não tem tempo pra fazer, né? Essa garrafinha, porque ele dá um pouquinho de trabalho. Olha só, mais uma sugestão bem legal. Essa daqui fui eu mesma que fiz. Peguei um pedacinho de tecido juta, peguei algumas decoraçõezinhas, e olha só, que bacana! Esse aqui, ele é um vidrinho de azeitona, tá? Então, olha só, aqueles vidros de azeitona, de palmito. Então, tem alguns vidros que são até desenhados, são bem bacanas pra você fazer uma decoração. E aí, você pode estar usando, compondo essas decorações, até mesmo a latinha de leite, de neston, de... Enfim, dessas latinhas que você pega, milho, ervilha, vira também arte pra você colocar na sua decoração. Então, você tem bastante opção aí, tá bom? E olha só, gente, que interessante. Esse tronco aqui, eu já fiz vídeo dele aqui. É um tronco que você acha em qualquer praça, tá? Pertinho aí da sua casa, com certeza, deve ter um tronco aí, jogadinho aí no que tá na grama. E olha só, você vem com aqueles furos, que tem aquele... Na furadeira, tem aqueles furacopo. E aí, você vem com alguns furos e vem e coloca arranjo de flores que você quiser também, tá? Então, é mais uma opção de decoração pra fazer aí no seu evento, ok? E pra você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber novas notificações. Lembrando que, pra você encontrar os materiais que fizemos na nossa videoaula, deixamos o link abaixo do vídeo. Um grande beijo e até a próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus